Então, gente, vamos falar da formação de tons com bemol, ok? Como sempre, eu tenho que usar a escala de Dó Maior, porque Dó Maior é modelo das escalas do modo maior. Então, esse exemplo dela tem que ser seguido em todos os outros tons maiores, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, ok? Pegamos a escala de Dó Maior, a escala modelo, dividimos em dois grupos de quatro ações, que é o primeiro tetracorde e o segundo tetracorde. O primeiro tetracorde é separado do segundo por um intervalo de tom, de tom, ok? A primeira nota, assim como a oitava, é a tônica, e logo é Dó, o nome da escala é Dó, porque a tônica é que dá nome à escala, ao tom, ok, gente? Bom, vamos lá, então. Primeiro passo, primeiro passo, eu vou observar junto à clave se eu tenho sinal de alteração. Como no caso aqui é tom com bemol, eu vou ver se tem algum bemol. Tem, eu trago para o novo tom. Não tem, eu não trago. Como não tem, eu não vou trazer, ok? Então, vamos ao segundo passo. Segundo passo na formação de tons com bemol é diferente de sustenido, porque com sustenido eu pegava o segundo e fazia virar primeiro. Agora, nos tons com bemol, eu vou pegar o primeiro tetracorde, o primeiro grupo de quatro ações, e fazer virar segundo. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, eu vou colocar aqui, ó. Dou um espaço porque eu vou ter que completar. Dó, Ré, Mi, Fá, segundo, tetracorde, ok? É primeiro aqui, passou a ser segundo aqui. Aqui é um, dois, três, quatro, aqui ele vai ser cinco, seis, sete, oito. Ele está certo ali, ele vem certo para cá. Dó, Ré, Tom, Ré, Mi, Tom, Mi, Fá, Semitom. Ó, está igual, ó. Tom, Tom, Semitom, Tom, Tom, Semitom, ok? Primeiro passo, observamos junto a clave. Se tinha alguma coisa. Não tinha, não trouxemos. Segundo passo foi transformar o primeiro tetracorde em segundo. O terceiro passo é completar a escala. Então, vem descendo. Então, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, ok? Bom, está completa a escala, porque agora nós temos o primeiro tetracorde. Tá ok? Então, temos o primeiro e o segundo tetracorde. Ó. A primeira nota é Fá, a minha tônica é Fá, tanto no primeiro como no oitavo. Então, traço o tom de Fá maior, que a cifra é a letra F, ok? Bom, a escala modelo diz que o primeiro tetracorde é separado do segundo para o intervalo de tom. Si, Dó, Semitom. Então, aqui, o meu primeiro está separado do segundo para o intervalo de Semitom, ok? Olha, vamos analisando aqui, ó. Fá, Sol, Tom, Sol, Lá, Tom, Lá, Si, Tom, Lá, Si, Tom. Tem um erro aí, não é isso? Porque o Semitom aqui na escala modelo é do terceiro para o quarto. E aqui está do quarto para o quinto. Por quê? Porque na formação de tons com bemol, o defeito está no quarto grau, cujo defeito dele é estar alto. Ele está alto. Logo, para corrigir esse defeito, eu tenho que fazer com que ele desça meio tom. E o único sinal capaz de fazer com que ele desça meio tom é o bemol. Então, eu imunizei quem? Anota Si. Aí, eu vou, Fá, Sol, Tom, Sol, Lá, Tom, Lá, Si, Bemol, Semitom. Si, Bemol, Dó, Tom. Ficou devidamente corrigida a escala de Fá maior. Porém, qualquer sinal de alteração junto à nota é acidente. Então, o que a gente faz? A gente tira ele daqui e coloca junto à clave. Era o Si, está aqui o Si na terceira linha. Ok? Agora, Lá, Si, Bemol, Semitom. Si, Bemol, Dó, Tom. Ficou exatamente igual à escala modelo. Legal? Então, assim fica devidamente corrigido o tom de Fá maior. Bom, vamos pegar agora o tom de Fá maior e formar um novo tom. Embora eu vou pegar o tom de Fá maior, mas o exemplo a ser seguido é a escala modelo. Ok? Então, vamos lá. Primeira observação, a junta clave. Observei aqui o que eu tenho. Eu tenho um bemol no Si, terceira linha. Eu trago esse bemol para o novo tom. Pronto. Esse é o primeiro passo. Segundo passo. Vou pegar o primeiro tetracorde e transformá-lo em segundo. Fá, Sol, Lá, Si. Eu posso facilitar. Como? Jogando para a região mais fácil de trabalhar. Fá, Sol, Lá, Si. Fá, Sol, Tom, Sol, Tom, Lá, Si, Bemol, Semitom. Então, o primeiro passo é observei a junta clave. Achei o bemol, trouxe para o novo tom. Não posso deixar de dar espaço. Tem? Tem que trazer. Legal? Segundo passo, peguei o primeiro tetracorde. que eu transformei em segundo. Então, falta quem? O primeiro. Eu vou completar. Si, Lá, Sol, Fá. Mi, Ré, Dó, Si. Pronto. Temos agora o primeiro tetracorde. Ok? Bom, o primeiro, o Sol dali certo, ele está certo, não precisa mexer. Mas esse segundo tem que ser analisado. Então, vamos lá. Si bemol, ó. Está aqui o bemol. Si bemol, Dó, Tom. Dó, Ré, Tom. Ré, Mi. Tom, Mi, Fá, Semitom. Então, o que nós encontramos aqui? Semitom do quarto para o quinto. E Tom do terceiro para o quarto. A escala modelo diz que do terceiro para o quarto é semitom. E do quarto para o quinto é Tom. Logo, encontramos um defeito aqui no quarto grau. Nos casos com bemol, o defeito é sempre o quarto grau, cujo defeito é estar alto. Então, ele tem que descer meio tom. Para descer, eu vou ter que usar o bemol. Ao bemolizar o meu quarto grau, ele desceu meio tom. Aí, eu tenho Ré, Mi, Bemol, Semitom, Mi, Bemol, Fá, Tom. Ok? Então, ficou devidamente corrigida a escala que tem como tônica a nota Si bemol. Então, traça do tom de Si bemol maior, cuja cifra está ok. Aí, qualquer sinal de alteração ao lado da nota é acidente. Então, eu tiro ele daqui e coloco ele ao lado da clave. É o segundo da série dos memórios. Agora, eu tenho uma armadura de clave com dois memórios, Si e Mi. Ok? Bom. Semitom e Tom. Beleza? Vamos, mais um? Então, tá. Primeiro passo. Observei a clave e vi que tem dois memórios. Então, eu vou levar lá para o novo tom. Si e Mi. Sempre na ordem. Segundo passo. Pego o meu primeiro tetracórdio e faço virar o segundo. Posso facilitar as coisas. Si, Dó, Ré, Mi. Sempre você pode facilitar. Segundo tetracórdio. Ok? Primeiro lá, passou a ser segundo aqui. Está certo. Ela veio certo para cá. É um, dois, três, quatro. Aqui. Aqui ele é cinco, seis, sete, oito. Então, o primeiro passo foi observar a clave. Segundo passo, peguei o primeiro fio e virar o segundo. O terceiro passo é completar a escala. Mi, Redo, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Pronto. Agora nós temos aqui o primeiro tetracórdio. Legal? Pronto. Como o segundo está completo, a análise tem que ter feito apenas no primeiro, que foi que nós colocamos. Então, Mi, Mi, Fá, Tom. Por que Mi, Fá, Tom? Porque o Mi é bemol. Mi, bemol, Fá, Tom. Fá, Sol, Tom. Sol, Lá, Tom. Lá, Si, bemol, Semitom. Como nós já vimos aí, o defeito está no quarto grau. Porque ele está alto. Então, eu tenho que fazer ele descer meio Tom para corrigir o defeito. Sempre é o quarto grau. Então, eu vou ter que bemolizar no bemol. É o único sinal de fazer ele descer meio Tom. Aí, eu vou dizer aqui, Sol, Lá, Bemol, Semitom. Lá, Bemol, Si, Bemol, Tom. Ok? Assim, fica corrigida a escala que tem como tônica a nota Mi, Bemol. A cifra de Mi, Bemol é desse jeito. É com bemolzinho. Beleza? Bom, qualquer sinal de alteração lá da nota é acidente. Então, o que a gente faz? A gente tira ele daqui. E coloca a junta clave. Si, Mi. Si, Mi, Lá. Ok? Assim, fica corrigido o tom de Mi, Bemol maior. Então, gente, faça aí o outro tom. Ok? Todos os tons que eu dei para vocês são até sete tons. Sete tons com sustenido. Sete tons com bemol. E cada um fiz três para vocês fazerem os outros. Aproveite, treine, exercite e pratique. Tenha uma semana abençoada. No final de semana, bom feriado. E não se esqueça de se inscrever no canal.